. 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 Nossa, se molhou, né, eu me molhei, tá frio mesmo, tá biscoito não, tá frio, ó, vou comer rapadura, esquentar, direita, e a chuva, o tempo tá fechadão, mas até que tava um solzinho bom ali, né, tava gostosinho, caja, caja! Car! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ué, que silêncio.